Lendo aqui a matéria da BBC News Brasil, tem uma questão bastante interessante aqui. Por que a Terra registrou o dia mais curto da história em dia 29 de junho desse ano? Por que? Ali na matéria os cientistas não sabem responder porque a ordem natural das coisas... A ordem natural das coisas é que nem um pião. Joga o pião e depois ele vai parando. A ordem natural das coisas é que os planetas vão parando de girar, de girar e as estrelas vão se apagar. E isso cientificamente falando, o futuro do universo é apagar tudo. Todas as estrelas vão se apagar. Mas olhando assim dentro do meu pensamento bíblico ali, dentro dos estudos bíblicos que a gente faz, tem uma parte da Bíblia bastante interessante que coloca ali... Nós temos que refletir sobre isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias. Aqueles dias. E aí tem outra parte do universo que fala que mil anos pra Deus é um dia e um dia é mil anos, né? Então tem essa relação toda que é bastante interessante. Tem uma outra parte onde a Bíblia fala assim, olhais os sinais. Os sinais. Jesus fala da vinha. Que aí seria bastante complexo, seria bastante grande. Mas eu vou colocar esse link aqui que é uma coisa pra que a gente acredita em Deus refletir. Sobre o final dos tempos. Sobre o final dos tempos. Entendeu? Temos que deixar bastante claro que na verdade, assim ó, esse final dos tempos pode ser mais mil anos. Mas as evidências estão aí. E a gente tem que ter esse pensamento. Não como os apóstolos que ficaram em Israel. E Jesus tem outro versículo também. Procurem lá. Servos inúteis. Ele falou servos inúteis porque ele sabia que eles não sairiam de Jerusalém. Eles deveriam ter pregado a palavra pelo mundo todo. Por isso que o próprio Jesus convocou Paulo, que era um assassino, pra pregar. Aonde? No mundo todo. E ele realmente fez isso. Ele pregou no mundo todo. A cidade de São Paulo tem o que? São Paulo. São Paulo levou o cristianismo, a fé cristã, pra todo mundo. Pra que tivéssemos conhecimento, entendeu? Não foi os apóstolos, mesmo eles estando com ele. Eles não compreendiam ele. E um assassino compreendeu ele. Então a graça de Deus não faz também distinção. Por isso nós devemos ter uma observação e não julgar. Mas exercitar o amor. Porque o que nos torna filhos de Deus é o exercício do amor. E o amor que não é por causa das pessoas. Não é esse aquele que vai definir. Ele fala claramente que Deus sabe isso. E os anjos também sabem. Porque eles vêm e vão recolher tais pessoas. Então pra quem acredita em Deus, ama a Deus, vamos exercitar o amor. Porque esse é o único caminho.